Ah vai, desculpa, cair, cair Oh diacho, eu falei o que? Rapaz, cê é louco E aí rapaziada, e aí pivas, beleza com vocês pessoal? O vídeo de hoje aqui é um teste do farol original da 160 2021 E aí, será que é boa mesmo? Vamos fazer o teste aí de noite, na estrada, no chão de terra ainda Vamos fazer esse teste aí Pessoal, é... Caraca, tô bem na areona Ó o farolzinho, baixo e o alto Baixo e o alto Aqui tá tá clareando bem, né? Vamos pegar a estrada aí pra ver Já tô aqui na areia Segura, vai na areia Tamo saindo aqui da casa de um cliente Aqui no povoado E agora estamos... Estou indo pra casa Olha o horário que acabamos o serviço de gesso 6h32 Como eu não saio muito à noite Isso aqui é um vídeo Bom pra mostrar pra vocês Vamos lá, deixar o caminhão aí Essa é a visão que eu tenho E qualquer um outro vai ter Quem comprar A CG Por isso que muitos colocam aquele farolzão de LED Porque não tem nem comparação Olha A visão que eu tenho é curta Tá vendo? A de LED já vai lá onde vai aquela moto lá na frente Olha lá Olha lá O alto O alto escurece tudo Olha Daqui você não dá nem pra ver que tem a ponte ali Aqui é uma ponte pessoal Olha Tá vendo? Uma ponte galera Por isso que é bom uma pessoa ter um farol bom Caraca velho De noite é outro esquenta Andar à noite O cara vinha acelerado Se estreia Mas vamos aproveitar aí Vamos aproveitar Andar à noite Adrenalina pura Areia Nem sei como vai sair a imagem do vídeo Porque a câmera também não é Não é aquela GoPro GoPro Hero 8 9 7 Não É a 4 E essa É a iluminação baixa Vou botar a alta Essa é a alta Tomar cuidado que aqui De manhã eu andei caindo aqui Tá no vídeo aí Coloquei no vídeo Acho que eu vou deixar no card Onde eu andei caindo aqui de manhã Nessa areia aqui Meu pezinho velho Meu pezinho velho Segurou a bronca Que a moto joga E eu não conheço a estrada Aí complica também Aí complica também O cara lá na frente de moto E aí pessoal Compensa Esse farolzinho já tá na hora da roda Mudar ou não? O que vocês acham? Pra mim já passou mais que da hora Porque Eu não acho assim ruim Mas Tem melhores né? Olha isso aqui Olha isso aqui Olha essa areia Foi aqui onde andei caindo Caraca Cê é louco Pai Rapaz Segura o bracinho Pai E a moto joga mesmo A cara chega nem Dominar a moto mais É a moto que quer dominar o cara O cara não pode deixar Tem uma entrada ali Agora não sei se é naquela entrada Eu vou até de boa Olhando o retrovisor Vendo se o caminho Vai passar direto É Direto Olha lá Um Cenãozinho aí De ledzinho Olha isso Que erra O Deninho botando uma pressãozinha com o caminhão Não é muito bom andar à noite Viu pessoal Iniciante aí Não quer andar à noite É embaçado Olha essa areia Os caras devem estar Vindo rindo de mim lá atrás É embaçado aqui Motovlogzinho noturno De manhã eu vim de boa Só andei cair numa vez Só Quase duas E de boa né Ai ai Vou passar naquele brother ali Mais ou menos aqui É Que tá bom essa distância Ah o cara tá numa bróis É Não sei Não vi Passou na areia de boa ali E o cara já é acostumado Pareceu a bróis Olha Por onde a bróis passa de boa E a 160 A balança joga Olha isso Cê é doido Olha isso Onde Meu medo é de fim O carro do lado de lá E ó Tá nessa mão Passar logo pra outra E o caminhão Botando pressãozinho no fundo Uai 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 Jesus Olha isso Acho que o pneu da frente Tá furado Não é possível Ele que espere Ele bota pressão Que ele vai passar muito Eu não vou deixar O tiozinho lá da frente É dando de boa É uma bróis É uma bróis É uma bróis Acabei de ver Eu me livre Eu passar aqui por ele E cair lá na frente Pra ele dar risada Melhor cair aqui Se for pra cair Ah vai Se for pra cair Cai Onde acha Eu falei o que Rapaz Cê é louco Meu coração Não vai ser prego Olha isso A moto me chamando Rapaz Tu é doido Mãe Mãe Meu busto aqui Tá duro Firme Rapaz Se eu pudesse ter colocado A mão no coração Naquela hora Eu tinha colocado Tô com medo Paz Eu não sei onde é areia Onde não é Aí quando eu vou acelerar Me lasco Ó a brózeta Viu aí Não gostou não Cara Mas vai na fé Eu tô de boa Eu não conheço A estrada Aí tá aí A dúvida No vídeo lá É melhor uma bróis Pra que Isso é doido